Vamos agora até a fronteira? As informações da fronteira, só no dia de ontem, dois graves acidentes na estrada do Pacífico. Então eu vou chamar o Almir Andrade, tá bom? Com esse material, vamos chamar logo o Almir Andrade. Põe o Almir no ar, eu quero o Almir no ar, põe o Almir no ar, imagens. Edivaldo Souza, manhã desta sexta-feira, estamos aqui no Hospital de Clínica Raimundo Chá para falar da grande movimentação de ontem para hoje aqui no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá aqui no município de Brasileira. Edivaldo Souza, ontem uma família estava indo de Rondônia para Cusco, no Peru. Só que essa viagem foi interrompida exatamente no quilômetro 55 da BR-37, estrada do Pacífico. O carro bateu num buraco e capotou pelo menos cinco vezes. Quatro pessoas que estavam dentro do veículo deram entrada aqui no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá. O melhor foi o motorista, o Marcelo, que não sofreu ferimentos graves, né? Agora as outras pessoas sofreram ferimentos e foram atendidas aqui no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá com vários ferimentos pelo corpo. Após receber todo o atendimento da equipe médica aqui do Hospital de Clínica Raimundo Chá, eles foram liberados. O carro realmente ficou parcialmente destruído devido a essa forte batida exatamente na BR-37, estrada do Pacífico. Isso aconteceu no dia de ontem, nesta quinta-feira, no final da tarde desta quinta-feira, eles que já estavam se deslocando aqui do município de Brasileira para a cidade peruana. Uma outra notícia, Edivaldo Souza, essa aconteceu agora há pouco, na manhã de hoje, na manhã desta sexta-feira, também na BR-37, estrada do Pacífico, no quilômetro 84. Um motoqueiro, ele vinha do quilômetro 84 sentido a cidade, sentido o município de Brasileira. Quando, de repente, um cachorro apareceu, cruzou a BR e aí não deu tempo para o motoqueiro desviar. Ele bateu no cachorro e caiu no chão. O rapaz entrou aqui, agora há pouco, no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá, com vários ferimentos, inclusive com a clavícula quebrada. Ele está sendo atendido aqui pelos profissionais do Hospital de Clínica Raimundo Chá e, possivelmente, será encaminhado para Rio Branco. Realmente, são os acidentes acontecendo na BR-317, estrada do Pacífico. Do Hospital de Clínica Raimundo Chá, ao Mi Andrade, para o Gazeta Alerta. Do Hospital de Clínica Raimundo Chá. Do Hospital de Clínica Raimundo Chá.